Música Dentre os muitos esportes praticados em Santa Maria, a capoeira se destaca pela união dos seus cinco grupos atuantes. Aqui no bairro Itararé, a Associação Rosário dos Pretos e o Grupo Barra Vento se reúnem para manter a tradição viva na cidade. Eu comecei a capoeira em 98, 95, estou até hoje, não tem como parar, realmente. A capoeira, tu está em algum lugar, escuta o instrumento tocando, teu sangue fica vibrando, fica louco e tu tem que ir para a roda de capoeira. Então é impossível tu não jogar a capoeira. Onde tu começa a capoeira tu não consegue parar. Um esporte, uma luta, uma expressão de cultura. Muito mais do que isso, a capoeira é um marco na historiografia brasileira. A capoeira surgiu no século XVII, quando escravos vindos da Angola começaram a praticar formas de se defender dos seus capatazes. A palavra capoeira deriva do tupi e significa mato queimado, que eram as áreas usadas pelos escravos para a prática da capoeira. Com o fim da escravidão, no fim do século XIX, a capoeira foi proibida por ser julgada como violenta e só voltaria à legalidade nos anos 40, com a fundação da primeira Academia de Capoeira de Salvador pelas mãos do mestre Bimba. Hoje, difundida no mundo inteiro, a capoeira foi considerada patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. O mestre Pagode é o mais velho dentre os mestres santamarienses. Ele é capoeirista há 36 anos, levando experiência e amor pela capoeira. Chega uma determinada fase da vida da gente, a gente passa a ser a própria capoeira. A capoeira é uma filosofia de vida e hoje eu não me vejo fora da capoeira, porque a capoeira faz parte da minha vida e faz parte da minha família. Está aí os meus filhos jogando capoeira e se Deus e os orixás e a Santa Catarina me dar glória, eu quero ver meus netos ainda na roda da capoeira. A capoeira é para todas as idades. A maior prova disso são os três filhos do mestre Pagode, todos capoeiristas. A capoeira é uma questão de uma origem para mim, ela é uma das coisas que fazem eu ter, sei lá, uma meta na vida. Ela é uma filosofia de vida, além de esporte, educação, ela tem todos os conceitos que eu trago comigo desde pequena. Ela é uma filosofia de vida e ela ensina um monte de coisa e também ela é divertida porque os mestres têm alguns que brincam também. Ah, não sei, é que mexe com a gente, vem dentro da gente. Tchau, tchau.